É um bom início, mas eu tenho dito que o fundamental é que haja um entendimento com a Câmara dos Deputados para que as matérias aprovadas aqui, de alguma forma, já sejam antecipadamente negociadas com a Câmara senão nós vamos ficar num pingue-pongue, eles mandam as propostas aprovadas na Câmara para o Senado o Senado as arquiva e vice-versa mas eu acho que há um sentimento claro de que ou nós fazemos uma reforma política que fortaleça os partidos políticos no Brasil, que dê transparência às eleições ou a sociedade não aceitará o sistema com mulher atualmente eu acho que existem algumas medidas extremamente positivas vamos discutir o mérito já a partir de amanhã mas o essencial é um entendimento com a Câmara dos Deputados para fortalecer os partidos políticos o que nós pudermos fazer nessa direção será bem recebido pela população